O que praias tão lindas, tão belas, onde eu ia passear? O que praias tão lindas, tão belas, onde eu ia passear? Sentadinho na areia sozinho, a tirar conchinhas ao mar. Sentadinho na areia sozinho, a tirar conchinhas ao mar. Ó menina, ó que leva, ó que leva, a grafa que tão bem cheia. Ó menina, ó que leva, ó que leva, a grafa que tão bem cheia. Ó menina, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva. O vento nos leva, ó lá, gordinha da cor da irmã. Já o vento nos leva, ó lá, gordinha da cor da irmã. O vento nos leva, ó que 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 leva. Ó menina, ó que leva, ó que leva, ó que leva. Ó menina, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva. Ó menina, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva, ó que leva. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estas tuas cindelinhas são a minha perdição, parecem aí andorinhas voando rentas ao chão. Obrigado. Obrigado. O meu amor, se tu fores ao Tribunal das Formosas, agarra-te às trigueirinhas que as brancas são enganosas. O meu amor, se tu fores, leva-me podendo ser, eu quero ir acabar onde tu fores morrer. Eu quero ir acabar onde tu fores morrer. Mas todas as casas falam-me podendo ser, eu quero ir acabar onde tu fores morrer. Ai, meninas, vamos ouvir-a. Ai, meninas, vamos ouvir-a. Ai, que ouvir-a é coisa boa. Ai, que ouvir-a é coisa boa. Ai, eu já vi dançar ouvir-a. Ai, eu já vi dançar ouvir-a. Ai, as meninas de Lisboa. Ai, as meninas de Lisboa. Ai, que ouvir-a é coisa linda. Ai, que ouvir-a é coisa linda. Ai, eu já vi dançar ouvir-a. Ai, eu já vi dançar ouvir-a. Ai, as meninas de Coimbra. Ai, as meninas de Coimbra. Ai, meninas, vamos ouvir-a. Ai, meninas, vamos ouvir-a. Ai, a teça pode romper. Ai, a teça pode romper. Ai, que eu sou pateiro é pobre. Ai, que eu sou pateiro é pobre. Ai, ajudei-o a viver. Ai, ajudei-o a viver. Ai, a teça pode romper. Ai, a teça pode romper. Música 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 Obrigado.